Hoje é dia de um dos maiores vira-casacas da história dos Transformers. Ele vem na embalagem como Predacon, mas a gente sabe que o coração dele é de Maximal. Dinobot da linha Kingdom Voyager Classic tem essa ilustração magnífica dele no modo feral e no modo robô indo pra batalha, agora aqui na Dinastia Transformers. Fãs de Beast Wars, regozijem-se, pois chegou mais um dos personagens mais aclamados dessa série. Ou não, sei lá. É por conta de vocês isso, porque eu não entendo tanto de Beast Wars pra saber se ele era tão aclamado assim. Mas tá aqui o cara azul Dinobot, ou Dinobot se você preferir, tanto faz, dá na mesma. E tá aqui ele, sua versão Kingdom, então Voyager Class, de respeito, viu? Figura da hora essa aqui. Aliás, deixa eu já agradecer logo de cara ao patrono do canal, ao Carlos Shockwave, que me emprestou essa figura, e tá morrendo de medo que eu vou quebrar ela, porque eu sempre quebro o brinquedo de alguém aqui, pelo menos um por mês eu quebro, e esse mês eu não quebrei de ninguém ainda, né? Vamos ver se você vai dar sorte ou não, Carlos. Mas enfim, tá aqui a figura. Deixa eu dar um zoom no rosto dele, porque essa parte eu achei bem legal, a escultura do rosto. Assim, eu acho meio estranho o visual das caras, dos rostos e capacetes de Beast Wars, né? É um negócio dos anos 90 que eu não entendo até hoje o que que acontecia com a cultura naquela época, né? Mas é isso aí. Então ele tem essa cara bem rabugenta aí, bem, não diria bravo, mas parece que ele tá infeliz com alguma coisa o tempo inteiro, né? E o tórax dele é a cabeça do dinossauro, né? Mas você vai ver que é uma cabeça meio fake, porque a cabeça mesmo tá aqui no meio, né? Isso aqui que tem na lateral só pra dar uma encorpada nele, isso aqui são os olhos fakes do dinossauro. Uns detalhes dourados, azuis, assim, nas costelas, e os pés dele são isso aqui. É, faz lembrar um pouco uma butina de um cavaleiro medieval, alguma coisa assim. Agora, as mãos são bizarras. Cara, pensa bem. Você tá na sua, você tá sentado lá, você acabou de almoçar, tá pensando na vida, ou sei lá, você tá concentrado nos estudos, na sua webaula aí, ou então você tá fazendo conta pra pagar, pra ver o que conta que você vai atrasar esse mês, e aí chega alguém por trás, assim, pra fazer uma massagem nos seus ombros, com essas mãozinhas aqui, assim, ó. Olha que gostoso. Você tá lá e de repente alguém põe essas mãozinhas no seu ombro e começa a fazer aquela massagem pra você relaxar. Que tal, hein, gente? Muito bem, vocês vão sempre lembrar disso. Toda vez que alguém fizer massagem nos seus ombros agora. Cara, eu acho muito bizarra essa mão dele. Porque a mão, na verdade, é a pata do modo dinossauro, né? E a pata é bastante bizarra, que tem dois dedos pra trás, assim, né? E, cara, olha essas garras. Mano, isso é muito estranho. Bom, você já tá vendo aqui que ele tem a parte interna do braço oca. Isso eu achei meio chato, né? Podiam ter dado uma cobrida aqui, preencher esse buraco. Não custava nada, ou na verdade custa, né? Porque ele tem que injetar plástico pra fazer isso. Não é só aqui que ele é oco, não. Deixa eu ver. Tem outras partes. Aqui atrás também tá oco, né? E aproveita e já vê como é que ele fica de costas, assim. Ele tem essa mochila. Aqui são partes do seu modo dinossauro. Então, uma mochilinha aí até avantajada, protuberante. Dá pra ver a parte de trás da cueca dele também. Beleza? Então, é isso aí. Você já viu todos os detalhes. Eu já virei ele de lado pra você ver. E eu achei uma figura bem acabada, apesar das bizarrices. Como, por exemplo, as mãozinhas de massagem de cafuné. Pra um cafuné também deve ser muito bom uma mãozinha assim. Tá, vamos falar de articulação. A cabeça dele vira pros lados, normalmente. Dá pra olhar pra cima e pra baixo. É o bubble joint aqui embaixo. É o bubble joint. Então, ele faz tudo isso aqui, ó. Redondo. Beleza? O braço vai pra frente, vai pra trás. Vai pra fora em outra articulação. E a rotação é meio dura, mas ela existe. E ela tá aqui em cima. Também tem o cotovelo. Que faz tudo isso aqui. O pulso gira. Também, completamente. E como você já viu, também tá pra abrir e fechar essas garras aqui. Pra fazer cafuné e passagem, como eu já disse. Cintura. Cintura. Vira. Normalmente. Certo? Aí ele tem um movimento pra frente e pra trás. Pra trás não vai muito, porque fica pegando aqui na parte de trás da cueca dele. Mas vai pra frente. Pra fora também. É uma outra articulação. E ele tem a rotação da perna. Mas a rotação é meio dura e também fica pegando lá atrás. Então é meio ruim de usar essa rotação aqui. Certo? Joelho. Deixa eu ver. O joelho vai até aqui. Certo? Dá pra dar uma ajoelhada com... Ah, isso deve doer. Uma ajoelhada com essa ponta aqui. E o pé dele, você já viu, faz esse movimento. Também tem aquele movimento de lado. Muito bem-vindo sempre. Que é pra ajudar a dar estabilidade na figura quando ela fica em pé. E ele tem uma característica muito importante. Você tem que prestar atenção nisso. Ele dança. E dança melhor do que você. Duvida? Vamos fazer uma competição aqui então. Primeiro ele vai dançar. E depois é a sua vez. Preparado? Um, dois, três. Lá vai. Sua vez. Ah, desistiu, né? Eu sabia. Ele é o campeão das pistas de dança. Ele vem com uma arma. Que é a cauda do dinossauro dele. A cauda, ela se abre assim, dois. E faz um negócio muito... Não era pra ter soltado agora. Mas enfim, é assim porque... Isso ele põe na mão e gira. E faz um negócio muito louco. Porque eu nunca entendi direito como é que funciona. Mas ele sabe fazer funcionar. Agora, se não quiser usar assim, pode simplesmente destacar a espada. Essa espada rosa que ele tem. E aí a espada encaixa aqui no buraco hexagonal que ele tem na palma da mão. Uma espadinha assim e tal. Aí, põe esse negócio na outra mão. E é assim que ele vai pra batalha. Beleza? Esqueci de medir ele, não foi? De altura, ele tem mais ou menos 17 centímetros. Uma breve comparação de tamanho aqui. E aqui tem dois Voyagers. Um é o Greenlock da linha Animated. E o outro é o estúdio séries Starscream. E aqui comparando ele com as suas versões de Beast Wars dos anos 90. O Masterpiece e também o Generations. Toda figura Kingdom vem com um cartão colecionável que também é um adesivo. O cartão é sortido, é variado. Pode vir qualquer um. No caso dele, veio esse aqui que é a arca dos Autobots caindo na terra. Tanto é que quando tira aqui a parte de cima que é o adesivo. Na parte de baixo, tá mostrando exatamente isso. Ela caindo na terra com esse brilho púrpura. Tá muito bonito aí umas coisas Cybertronianos que eu não sei dizer o que que é. A transformação dele é bem legal. Primeiro vamos colocar os braços assim, que nem fazendo aviãozinho. E vamos virar ao contrário, de forma que essa parte pontuda fica aqui para baixo. Então vira desse jeito. E aí, daqui de baixo da suvaqueira, vamos tirar os braços do modo Dino. Colocou aqui para trás, vira aqui ao contrário e desencaixa ele dele mesmo. Porque ele fica encaixado nesse encaixezinho, nessa lingüeta aqui. Certo? Então vamos lá. De novo, aqui do lado, vira ao contrário, desencaixou. Aí a gente vai mexer nisso aqui, nessas laterais que são a parte falsa da face do dinossauro. Levanta de forma que o braço dele vai ficar encostando assim na cabeça. E aí essa parte aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. Vai aqui por baixo, até encaixar desse jeito assim. Encaixou desse jeito, abaixa o braço aqui por cima. Ele vai ocupar esse espaço que fica aqui no meio. Então vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Abaixa o braço. Beleza, por enquanto está correndo tudo bem, eu acho. Aí aqui vamos desencaixar essa base aqui da cabeça dele, da nuca do dinossauro. E vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, daqui de trás também vai soltar. Tem uns pinos que encaixam essa parte aqui. Porque tem que fazer isso aqui, ó. Isso tem que vir por cima. Aí tem esse encaixe que vem aqui no meio, bem na frente do queixo dele. Que é pra esconder a cabeça dele. Aqui o dinossauro já está tomando forma, ó. Já acerta a cabeça dele assim e tal. Vou levantar os bracinhos dele de lado assim, só pra não atrapalhar a visualização. E aí a cintura tem que virar ao contrário. E a parte de trás da cueca dele vai ser o peito aqui do dino. Certo? Aí aqui é o seguinte. Coloca o calcanhar pra dentro do pé dele. Dá essa esticada aqui assim. E aqui tem que abrir toda essa parte pra ficar esse oco assim pra fora. E aí vem a parte, não diria crítica, mas é a parte que talvez seja a mais complicada. Bom, primeiro, tem que encostar, sabe essa parte bicuda do joelho dele? Tem que encostar na própria perna. E aí o que vai fazer? Aqui, ó. Vou até dar um zoom pra mostrar pra vocês. Tá vendo que tem esse vão bem aqui no que seria o joelho do robô. Isso vai encaixar aqui. Aí essa ponta aqui, da parte que a gente abriu. Ela vai encaixar aqui nesse vão, bem no meio do seu vídeo. Tá vendo onde tu vai pôr o dedo? E por fim, aqui no pé dele, tem um encaixe que eu não tô vendo agora. Que eu acho que essa pontinha aqui vai vir parar aqui assim. Em cima desse detalhe marrom. Parece complicado, porque é. Mas eu vou... Mas vamos lá. Que comigo é sucesso, ó. Tudo meio que encaixa ao mesmo tempo. Tá vendo aqui? Encaixou. Aí aqui já fica mais ou menos na posição. Aí é só a gente passar o pé dele aqui por cima. Ó. Passa aqui por cima. Ó, eu mostrei. É, eu mostrei o negócio certo. Tá vendo? Vai ficar aqui assim. É só conferir se aqui entrou, se aqui entrou. Se entrou. Tudo no lugar. Então tá certo, né? Encosta na própria perna. Leva lá pra cima. Já encaixa aqui. Ali vai mais ou menos já na posição. Aí tem que trazer o pé aqui pelo lado. Deixa eu ver. Encaixou. Ó. Os dois na posição. Ali já entrou. Aqui também entrou. Tendo feito tudo isso. Abaixa aqui a coxa do dinossauro e acerta o pé dele na posição correta. Aqui às vezes fica desencaixando, mas só pôr no lugar depois. Abaixa aqui. Não precisa pôr tudo pra dentro não. Acerta a perna do dinossauro. Aí acerta os bracinhos também pra frente. Aí tá faltando só o rabo de largatixa que é a arma dele, né? Qual é a posição certa? Isso aqui é assim? Não. É o contrário. Assim. Pronto. Tá transformado no seu modo Velociraptor. Olha que fofura. Não é fofinho? Você não trocaria o seu cachorrinho ou o seu gato por um desse? Eu não. Esse bicho é muito estranho. Bom, primeiro vamos ver aqui a cara dele. Essa cara de assustado. Assustado nada. Se isso ainda existisse hoje em dia, certeza que ele ia partir pra cima assim logo que tivesse. Mas eu gostei bastante da textura que fizeram ao longo do corpo dele. Não é escama, né? Mas esse tipo de pele que é próprio de répteis, né? E tem os dentes também que são bem feitos. Dá pra abrir a boca dele. Legal. Ele tem até a língua aqui dentro. Olha. A língua também tem uma textura específica de o que tem no céu da boca. Não olhei ainda. Não tem muita coisa não. Mas tem aí os dentes. Conta aí quantos dentes tem. O que eu não contei. Os olhos dele. Ok. Bem simples. Mas, cara. Que textura legal, né? Eu acho que... Deixa eu abusar um pouco aqui do zoom da câmera. Pra ver o quanto a gente consegue ver os detalhes da escultura. É tudo plástico, né? Não tem matéria emborrachada nem nada. Se fosse revestido de emborrachado ia ser mais legal ainda, né? Porque daí ao toque ia até parecer mais com um dinossauro mesmo. Com um réptil. Ou esses bichos assim. Mãozinha dele. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar os detalhes. Aqui é uma ball joint que faz esse movimento. Obviamente ele tem muita coisa que é do modo robô, né? Eles dificilmente conseguem fazer um acabamento legal. Principalmente aqui na região, né? Do... Da bunda. E aqui ainda fica o olho falso dele. Cara, isso... E essa parte é bizarra. Porque eu assisti esses dias, sabe o quê? O Enigma do Outro Mundo. Filme clássico dos anos 80. E... Meu amigo. Quando aparecem os monstros lá, com o olho em qualquer lugar. Isso parece muito que veio do... É um enigma do Outro Mundo. Mas deixa eu continuar mostrando os detalhes. Mostrando as patinhas dele, como é que ficam. Muda muito, muito, né? É tipo, é a mesma... Mesma coisa que a mão dele. É a mão dele no modo robô. Só que agora tá espalmado. Assim, né? E aqui, deixa eu mostrar as costas, como é que fica. A cauda. E a ponta da cauda. Faz lembrar muito o meu gato. Mas é melhor deixar esse assunto pra lá. Ele fica bem comprido. Isso eu achei bem legal. Deixa eu pegar minha régua aqui. Ó. De comprimento, ele fica com uns 23 centímetros, mais ou menos. A altura, acho que depende da regulagem dele aqui. Deixa eu ver a altura. Até a cabeça, pelo menos, ele fica com uns 12 e meio. Comparando ele aqui com o Greenlocked Power of the Primes. Que é um Voyager Class. Então, eles estão num tamanho aí bem condizente. E com o Skull Cruncher de Titan's Return, né? Que, via de regra, também pode ser considerado um dinossauro. Vai. Novamente, ele comparado com suas outras versões. Um deles vai te defender. Os outros três vão tentar te comer. Quem você escolhe? E basicamente é isso, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço a todos os membros do canal. E também aos patronos. E até a próxima aqui na Dinastia Transformers. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri